Fala, tudo bem? Estamos falando com... Caio. Muito bem, é aqui do Wingion Studio, é isso? Maravilha. Fala pra gente sobre o estúdio e sobre o projeto que vocês estão apresentando aqui na BGS. Então, a gente é o estúdio Wingion de Curitiba, a gente trabalha no Drakantos, a gente tem um total de 16 desenvolvedores e o Drakantos, ele é um MMO RPG, ele é focado em Dungeons, então quando você vai subir o level dos personagens, ele tem um mapa onde randomiza vários tipos de desafios, de recaços de personagens, escoltas de caravana... Então, quando você vai nas missões, ele cria uma missão distanciada pra você e pro teu grupo e a dificuldade também escalona em acordo com quantas pessoas estiverem jogando. Então, ele também é um Dungeon Crawler, como um Diablo, onde você vai pras missões, assim... Ele ainda tá disponível pra baixar? Ainda não. A nossa previsão é pra lançar no ano que vem, mais pro final do ano que vem. E uma coisa importante dele também é que ele não é focado com poucas classes, ele é um jogo pra ter diversos personagens. Então, a gente quer lançar ele com mais de 20 personagens, por enquanto tem 12 estão prontos pra testar aqui na BGS. E todos tem uma jogabilidade bem única, assim, tipo, desde tanques, healers, DPS... Todos tem uma jogabilidade bem exclusiva, tem bastante características. Aqui no vídeo mesmo tem uma lanceira, que é uma lanceira com trovão e tem uma jogabilidade bem ágil, assim... Então, todos tem bastante personalidade. Inclusive, como ele é pra colecionar os personagens, todos eles têm bastante importância na lore do jogo. Você se envolve com os personagens durante os eventos do jogo e vai querendo desbloquear eles conforme você joga, assim... O visual do jogo tá muito bonito. Muito legal, obrigado. Há quanto tempo vocês estão desenvolvendo o projeto? Ele tá com pouco tempo de desenvolvimento ainda, só faz 7 meses que a gente começou, mas até o ano que vem aí a gente consegue lançar ele. E o estúdio tá no mercado há quanto tempo, já? Cara, todo mundo tem bastante experiência já, ainda mais com o MMO. Todos trabalham há primeiros 10 anos já com isso. Então, a gente tem uma noção já do quanto falta por isso também, porque a gente sabe que o MMO tem que ter muito conteúdo pra aprender o play, ainda mais no endgame, assim... Maravilha, então... Dracantos! Dracantos. Maravilha, obrigado. Boa feira pra vocês estão, obrigado pela informação. Beleza, obrigado. Valeu.